Oi gente, voltei para falar com vocês sobre a pesquisa sobre discos voadores do nosso querido coronel Moacir Uchoa. Foi um brasileiro super sério, acadêmico, que fez essa pesquisa fantástica e ele coloca dentro do livro Mergulho no Hiperespaço e eu gostaria de ler para vocês. É um livro bem sério, então prestem atenção porque é uma leitura também bem difícil, tá bem? Por ele ser acadêmico e tal, a forma com que ele fala é bem séria, não é brinquedo. Então vamos lá, ele, no preâmbulo do livro, o Uchoa, ele escreve o seguinte Hoje, 13 de junho de 1974, retomamos o trabalho iniciado no calmo e tranquilo crepúsculo de 27 de abril do ano passado aceitando uma grave responsabilidade. Grave responsabilidade, dizemos, pelo que pode representar e significar em relação a toda a nossa atividade em Brasília, que desejamos de nítida expressão na conjuntura educacional de nível superior. É que lidaremos com um verdadeiro depoimento atípico, versando sobre uma estranha fenomenologia, da qual participamos como pesquisador e como pesquisado, conduzindo a uma perspectiva talvez demasiado ampla para a expansão futura da pesquisa científica nos vários campos da ciência atual. O nosso depoimento, a nossa análise, as nossas sugestões, amparados ou inspirados por seres de outras dimensões poderão, pensamos, criar para nós um clima interrogativo, no que diz respeito a nós próprios, no que tange ao aspecto psicológico do nosso proceder, podendo projetar-se negativamente em relação àquele grande objetivo educacional que sempre temos em mira. Na verdade, esse objetivo educacional já é por si amplo, pois nos moldes em que se coloca já transcende a vulgaridade que, nesse plano de educação de nível universitário, se limita à preparação instrumental técnica conjuntural, dando ao educando apenas uma formação adequada às atividades a que aspirem no complexo social a que pertence. Não ficamos aí, porém. Projetamos criar um centro universitário com faculdades e institutos que propiciem de futuro a constituição de uma verdadeira universidade, em cujo seio se encontre a Associação Universal Moira, podendo esta oferecer aqueles educandos, além de um ambiente para pesquisas científicas avançadas, ainda não de todo patrocinadas pelas as academias ou universidades, posicionamento filosófico, eminentemente universalista, com a possibilidade ainda do aluno caminhar rumo à culminância de sua educação espiritual como criatura humana. Poderá realizar-se cristicamente, isto é, no seu Cristo interno, no Cristo místico, no Cristo cósmico divino, vivendo, então, esse sentido da terra, desculpa, da eterna e imensa grandeza espiritual do ser humano. Temos e alimentamos com desvelo e acendrado amor, esse ideal a qual procuramos sempre servir, com tenacidade, confiança e convicção de que não estamos sós nesse fascinante caminho. Daí referimos, desde o início, o risco que corremos face à incompreensão humana, a comum estreiteza de horizonte que se nota, se verifica, até em pessoas de alto nível de responsabilidade no campo da educação, e mesmo de muito alto padrão intelectual, mais que, às mais das vezes, se obliteram lamentavelmente, se limitam, se encerram em círculos fechados de tristes deformações dogmáticas, a serviço de credos filosóficos ou religiosos, de implicações sociais já incompatíveis com o avanço do homem deste fim de século, deste de albar do futuro milênio. Esses, porém, infelizmente, ainda representam obstáculos e dificuldades para aquela expansão maior, sob a inspiração universalista do divino amor do Senhor Jesus, Cristo Maitreya, que se contrapõe a esse sectarismo tão atual de dezenas e centenas de religiões e igrejas. É que essas consideram cada uma delas possuir aquela verdade de cuja essência o próprio Jesus silenciou, deixando-a entregue ao coração, a intimidade essencialmente espiritual de cada um. A nós, porém, falou ou fala bem mais alto uma voz que não é tímida, fraca ou indecisa. É corajosa, forte e plena de decisões. Por isso, somos levados a esse trabalho sem grandes preocupações, sobre precipitados ou tendenciosos juízos que possam suscitar, correndo risco consciente de quaisquer consequências, em relação às tarefas que achamos por bem levar a termo. Tudo entregaremos em reverência e homenagem àquele que nos inspira e nos sustenta, não só na fascinante pesquisa que este trabalho revela, como também em nosso anseio de servir a criatura humana, servindo, por outro lado, dentro da tônica dominante do pensamento espiritual e crístico, a conjuntura educacional do nosso país. Ao longo deste livro, está escrito muita coisa que jamais teríamos pensado. Há perto de sete anos atrás, quando iniciamos nossa pesquisa ufológica, os fatos que se sucederam conduzindo-nos por fascinantes, mas também perigosos caminhos. Não há, porém, necessidade de sermos alertados por possíveis leitores deste trabalho, competentes psicólogos e psiquiatras, ou mesmo pessoas de elevada formação cultural e justo critério, no sentido de, em tempo, nos cuidarmos para não irmos demasiado à frente, tomados de um extremo fascínio que a fantasia soe promover, tornando mórbida a própria personalidade. Desde o início, acordamos, parece-se, lucidamente para ver esse perigo e tê-lo em conta, precatando-nos em equilíbrio e sobriedade. Todavia não nascemos, vivemos, estudamos e trabalhamos para amar e cultivar a rotina medida pela repetição monótona do já vivido e indefinidamente repetido, que traça a norma de conduta inexorável, sempre a mesma, a maioria das pessoas desprovidas de um sentido maior face ao próprio fato de existir. Para tais grupos, muito dificilmente, interessará o novo, ainda não configurado no âmbito do conhecimento normal, vigente, principalmente quando essa novidade de um novo conceito abala os alicerces de seu próprio conhecimento. Conforme sua natureza, especialmente quando atinge os dogmas dominantes, triunfantes, religiosos, filosóficos e científicos, espanta sua pesquisa e dela foge, como regra, a maioria absoluta dos próprios filósofos e cientistas de toda a ordem. Com isso, a história da ciência diz, muitas vezes tem sido sobremodo retardado envolver o evolver do próprio conhecimento. Ocorre também que esses preconceitos religiosos, religiosos, filosóficos e científicos levam à deformação da própria pesquisa e, muito particularmente, a passionalismos que passam a permear a análise dos elementos escolhidos, subvertendo conclusões por uma lógica cheia de saltos sem racionalidade. É o que vem acontecendo flagrantemente no que diz respeito à parapsicologia. Vemos supostos pesquisadores inteligentes e passionais, particularmente religiosos, como que predeterminarem o que deverão ou terão que concluir. E o espírito dogmático exacerbado lhes confere até muita audácia e coragem em afirmações já agora primárias, sensivelmente superadas. Isto ressalte-se quase sempre quando insistem em suas verdades eternas, não conformados com os horizontes e perspectivas novas que se abrem. Assim é também, e mais perigosamente até, pelo muito justo prestígio de que goza a ciência. Para os extremados cientistas materialistas tão plenos de convicção de seus autosabers, que sumariamente decidem e marcam os limites do possível e do impossível. Dessa forma, particularmente no campo ufológico, dos discos voadores, passa a categoria do impossível existência da vida inteligente em alto nível nos planetas do nosso sistema solar. As razões são muitas. E quem sabe, ele faz um parênteses com uma pergunta, corretas. A essa mesma categoria de absurdo e impossibilidade passa a interrogativa viagem até nosso planeta de seres que seriam mais que extraterrestres, extrasolares, devido a categóricas afirmações científicas no campo da mecânica e da física concernentes a velocidades alcançadas no meio espacial e em que a nós se revela o nosso universo. Qualquer viagem exigiria anos e séculos de duração. Conclui-se, então, que, para o fenômeno disco voador, deveria encontrar-se a solução de seu mistério na própria conjuntura técnico-científica planetária, isto é, terrestre. Ora, sendo já insofismável a presença dos discos voadores face a um verdadeiro mundo de observações selecionadas e catalogadas por organizações particulares e oficiais de países líderes da civilização atual, entre os quais se destacam os Estados Unidos, a América do Norte, a França e mais, indicando essas observações em seu todo a excepcionalidade de determinadas provas e demonstrações mecânicas e físicas sem qualquer condição de explicação pela ciência e técnicas humanas. E é de dado o sentido de domínio das grandes nações em que praticamente se dividem as influências sobre os demais povos à base do poder. Qual delas ficaria inativa e sem ambições se dispusesse de tais meios, como, por exemplo, aquele que permitiu a um só disco voador cortar a energia de uma usina elétrica que abastecia oito estados dos Estados Unidos da América do Norte às sete horas do dia 9 de novembro de 1965, interessando a uma população superior a 40 milhões de habitantes? E a capacidade do disco voador de invisibilizar-se, podendo atuar à absoluta revelia de qualquer controle humano? Como se aprenderia qualquer defesa face a essa realidade que, de quando em vez surge dos espaços, se ela fosse definitamente hostil? Não sendo da Terra, nem de qualquer planeta solar, e não podendo vir de outros sistemas estelares, a conclusão é óbvia. Absurdo não existe! A nossa perplexidade advém de pretenciosamente querermos marcar limites à realidade, vendo-a deformada pela limitação dos nossos sentidos e da estreiteza relativa da nossa consciência espaço-temporal, em que a ciência quer restringir toda a possibilidade do conhecimento humano. Aqui, então, situa-se, não há como negar, algo que esse livro pretende enfatizar. É essa ampliação do cosmo no sentido de sua profundidade maior, ainda não devassada pelo espírito científico humano, preconceituoso e orgulhosamente rebelde, a tal evolução conceitual, conduncente a dimensões superiores, a qual ofereceria, é evidente, à sua vista, um universo muito, mas muito rico de formas, energia e vida, conferindo ao homem um sentido bem novo da imensa dimensão da sua própria grandeza. Isso, afinal, é o que pretende oferecer este trabalho, estímulo para que esse despertar, para esse despertar, para essa intuição da realidade maior que está à vista daqueles que, rompendo as limitações sensoriais normais, podem observar e analisar fenômenos de nível mais alto, planificando-se da certeza de que nós encontramos no de albar de uma nova vivência e cósmica aprendizagem. E quem escreveu foi o próprio autor. Gente, espero que vocês estejam gostando dessa leitura, tanto quanto eu. Deixo vocês por aqui e até mais.